Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e hoje temos um tema muito especial que está ligado à questão da vida e da morte. Então vamos para a sacada de hoje. É o seguinte, a única certeza que você tem é que está aqui de passagem. Que tal, ao invés de nutrir o medo da morte, começar a viver como se a sua alma fosse eterna. O seu corpo físico é apenas o veículo que reverbera as suas experiências vividas no passado. Aprimore-se. Olha gente, na verdade é isso mesmo. A única certeza que nós temos aqui é que estamos de passagem. Ou seja, o nosso corpo físico vai chegar a um momento que ele não segue mais. No entanto, nós criamos uma cultura de medo da morte. Isso é impressionante. Isso no Ocidente, porque no Oriente eu estive na Índia duas vezes, tive contato tanto com a cultura tibetana como com a cultura indiana e eles lidam com a morte de uma maneira completamente diferente. Então eles acreditam que o corpo é apenas um veículo do aprimoramento da nossa alma, ou seja, de uma entidade que sobrevive à morte física e que, vez por outra, ela incorpora esse corpo físico com o objetivo de evoluir, com o objetivo de transcender, com o objetivo de entender as regras do jogo da vida e superar o sofrimento humano. Então é mais ou menos assim que acontece. Eu fiquei muito impressionado quando eu estive na Índia, nesse contato com a cultura tibetana, como eles treinam para morrer diariamente. O Dalai Lama treina oito vezes por dia para morrer. Eu cheguei a fazer um curso de psicologia transpessoal em uma abordagem budista para conhecer mais de perto essa cultura e eu cheguei a fazer parte desses treinamentos de como morrer de maneira natural e entendendo que a morte é uma transição. E quanto mais nós aprimoramos o nosso ser, aquele momento é um momento para ser celebrado. É um momento onde nós, tendo essa consciência da eternidade, da existência, nós vamos estar ali criando as melhores condições para que essa passagem seja da melhor forma possível. Por que isso? Dentro dessa lógica, se nós somos viajantes do tempo, nós estamos semeando a nossa própria história. Nós estamos semeando o que vai se manifestar no nosso futuro. A colheta, ela é obrigatória. E aí nós estamos semeando todos os dias as condições para que nós possamos fazer melhores colhetas. Então isso é muito bacana quando a gente vê por essa ótica, independente de uma visão religiosa ou não, mas é uma lógica de que no universo tudo se transforma. A energia está em processo de transformação, mas você não destrói o que é energia. Nós somos energia. Então essa percepção eu acho muito interessante porque nos traz a perspectiva de um aprimoramento sem fim, porque nós podemos, o corpo físico é um veículo para que a gente aprimore essa entidade, que você pode chamar de alma, seja lá do espírito, seja lá o que for, independente de crença religiosa como eu falei ou se você também tiver alguma crença religiosa, mas tem essa percepção. de que a gente precisa estar nessa perspectiva do aprimoramento diário, o aprimoramento diário, ou seja, fazendo cada vez o melhor, porque na verdade o que nós estamos colhendo é diretamente proporcional às experiências vividas no passado. São experiências de qualidade, nós vamos estar vivendo no presente o retorno dessas experiências de qualidade. Se são experiências negativas, a gente vai estar tendo um retorno dessas experiências negativas no intuito de que a gente possa se aprimorar e que possa evoluir. Então reflita sobre isso, independente da sua religião, perceba-se nesse campo de energia e de que você está aqui para se aprimorar, para fazer, para plantar as melhores sementes para que você no futuro possa colher aquilo que você plantou com a melhor qualidade possível e que você possa deixar o seu legado para as futuras gerações. Se você gostou, curta, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso canal para que outras pessoas possam acessar esses conteúdos e se você está interessado em ir mais longe, em dar um salto quântico na sua percepção, em fevereiro a gente vai estar lançando o nosso curso onde eu me dedico exatamente para orientar os meus alunos, aquelas pessoas que estão em busca de transformação pessoal, de olhar além da janela, além da janela, nos conectando às infinitas possibilidades, ok? Então amanhã tem mais uma sacada para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.